Eu nasci no Amazonas Na cidade de Tefé Eu nasci no Amazonas Na cidade de Tefé Terra de muitos amigos Terra de muita mulher Todo mundo é de fé Na cidade de Tefé Todo mundo é de fé Na cidade de Tefé Eu nasci no Amazonas Eu nasci no Amazonas Na cidade de Tefé Eu nasci no Amazonas Na cidade de Tefé Terra de muitos amigos Terra de muita mulher Todo mundo é de fé Na cidade de Tefé Todo mundo é de fé Na cidade de Tefé Na cidade de Tefé Eu nasci no Amazonas A CIDADE NO BRASIL Eu nasci no Amazonas, na cidade de Terpé Eu nasci no Amazonas, na cidade de Terpé Terra de muitos amigos, terra de muita mulher Todo mundo é de fé, na cidade de Terpé Todo mundo é de fé, na cidade de Terpé Eu nasci no Amazonas, na cidade de Terpé